E uma mulher morreu após parte da estrutura de metal de um telhado cair em cima dela durante um vendaval. Isso aconteceu na cidade de Pedralva, aqui no sul de Minas. Segundo a Defesa Civil, filha e neto da mulher também ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital da cidade. Esta é a segunda morte por causa da chuva registrada em Minas durante este período chuvoso. Por meio de nota, a Prefeitura de Pedralva informou que lamenta o ocorrido e oferece apoio aos familiares da vítima. Ainda de acordo com a administração municipal, o bairro onde aconteceu o acidente possui um crescimento desordenado. Com isso, a Prefeitura também informou que está fiscalizando a construção de novos imóveis. A primeira morte por causa da chuva em Minas Gerais aconteceu na última semana, na cidade de Cássia. O pedreiro Wellerson dos Santos, de 59 anos, trabalhava quando uma estrutura metálica de um barracão se soltou e o atingiu. Ele morreu na hora.